A CIDADE NO BRASIL Especializados, felinos enigmáticos, merecedores da minha admiração e do meu respeito. Rei que é rei, domina o pedaço. Ele come primeiro, que sobrar é deles, sem sobrar. Entre os gatos mais elegantes, um que até tem a aparência de gato doméstico, mas só parece. Esse cara consegue saltar 3 metros de altura. Velocidade para encarar a savana. Apesar que as pessoas virem até a África para ver o leão, mas eu acho que o reparto é um bicho muito elegante, muito nobre. Aparência amistosa? Isso é. Mas é selvagem. Isso aqui é um bicho selvagem, tem garras poderosas, caninos poderosos. Astuto e solitário. É um bicho que carrega presas que pesam mais do que ele até o topo das árvores. Que isso! Animais de olhar forte e penetrante. Parecem até te hipnotizar. Eu adoro. Nessa nossa jornada atrás de gatos elegantes, eu não poderia deixar de fora o rei da selva. Ou melhor, na minha opinião, o rei da savana. E é justamente no continente africano onde a gente encontra as maiores populações de leões. A jaula não é para o leão. A jaula é para a gente. Nossa parada é em um parque de vida selvagem. Esse ambiente que está aí fora, que vocês estão andando agora, daqui a pouco vai estar com uma família de leões. E nós vamos estar aqui dentro. Ok? Ok. Esses são os caras. Posicionado, fiquei admirando felinos tão majestosos. O Alex convive com esses leões e leoas diariamente. Ele é um treinador e o tempo todo estimula os bichos. Nós vamos prender aqui um pedaço substancioso de carne. E nós não queremos que esse bicho acabe com a nossa festa e leve embora a carne. Porque é o que o leão faz. O leão agarra. E leva para passear a carne. Nós não queremos isso. E leva para passear a carne. O que é isso? O que é isso? Quando estão na natureza, são geralmente as fêmeas que caçam. O leão partiu para cima mesmo. Não deu lugar para a leoa. O leão partiu para cima mesmo. Depois de um tempo, eu fico só observando os filhotes se deliciarem. Ele come primeiro. O que sobrar é deles? Sim, sobrar. Leões são conhecidos como reis, justamente por ocuparem o topo da cadeia alimentar. São animais grandes, vigorosos. Os machos podem passar dos dois metros de comprimento. As fêmeas ficam um pouco abaixo. Chegar tão perto desses bichos, claro, preservando a integridade física de todos da equipe, realmente é para agradecer. E a emoção de registrar esses predadores assim, tão selvagens, é indescritível. Não à toa, é um bicho que está entre os maiores felinos do mundo. Uma experiência realmente emocionante. Até hoje me lembro dos rugidos dessa turma de gatos muito elegantes e vorazes. Essa série só me remete a encontros incríveis. Um dos gatos menos conhecidos, que passa quase desapercebido, meio de leões, leopardos e chitas, é um gato que parece um bicho doméstico, pelo tamanho. Mas não se engane, é extremamente selvagem e salta parecendo um canguru. Esse é o caracau. Olha, se liga, meu. Muito bonito esse lugar, olha. Aqui em Plettenberg Bay, na África do Sul, o nosso bicho é um cara bem diferente. O caracau é um bicho pequeno. Corre em toda a África, menos no Saara e na parte das florestas tropicais da África. Então vamos entrar com calma, vamos sentir o bicho e vamos ver o que acontece. É um bicho de hábito noturno e muito esquio. Um bicho que você dificilmente vê, até pelo tamanho dele, ele é um bicho que está sempre escondido porque ele tem competidores muito fortes. Ele está dando voltas, ele está desconfiado, porque, querendo ou não, nós estamos dentro da casa dele. Essa aqui é a casa dele, esse aqui é o habitat dele, que ele está vivendo. É o recinto onde ele está acostumado, quem manda aqui é ele. Contrário das hienas, que tem a parte posterior mais baixa, esse cara aqui tem a parte posterior mais elevada que a parte anterior. Um ambiente de vida selvagem, competição muito grande, o cara desse pode viver mais ou menos uns 10 anos. Com 10 meses, os filhotes de caracal já estão independentes, têm vida própria. O caracal tem a camuflagem como sua maior defesa, mas a habilidade de escalar também o ajuda quando precisa se defender de competidores, como o leão e a hiena. Esse cara consegue saltar 3 metros de altura. O jeito que ele está aqui, 3 metros de altura. 3 metros de altura, um bicho desse tamanho, cara. O caracal pode até parecer um gato doméstico, só que ao observar o animal de cara, dá para identificar o comportamento selvagem e único. E esse cara, é claro que ele, pelo próprio tamanho, ele vai se especializar em pequenos roedores e até aves. Lembre-se, o cara desse derruba um antílope de 40 quilos também. Vocês estão vendo o bicho brincar com o gato, mas ele tem umas garras potentes, cara. Oh, that's nice. Eles enxergam muito melhor, escutam muito melhor que a gente. A pessoa precisa ser um dos felinos para esse tipo de movimento no chão, cara. Eles estão sempre atentos a qualquer coisa que se arraste, né? Esse é o caracal. E é mais um daqueles gatos que, junto... com o leopardo, o leão e a chita, fazem da África um dos locais de maior biodiversidade do planeta Terra. Um gato mais legal que o outro. E olha que a gente só está no começo. Tem muito mais gatos elegantes aqui no África Animal. Já, já. Eu já viajei o planeta e conheci animais fascinantes. Mas a África é sempre um espetáculo à parte. Dentre os gatos elegantes, um deles, que depende muito da sua velocidade. Meio, olha só como o bicho está curioso. Foi na Namíbia que eu tive o privilégio desse olho no olho. Impossível não registrar esse filhinho em vários ângulos. Ela está com um rádio colar, como vocês podem perceber, que é um rádio para poder localizar esse bicho à distância. Ela está sendo monitorada o tempo todo aqui. Isso é um bicho selvagem, cara. A chita também é conhecida como guepardo, animal que prefere caçar suas presas com perseguições em alta velocidade. Ao contrário de outros felinos que agem por emboscadas ou em grupos, é o mais rápido entre os animais terrestres, podendo passar dos 100 quilômetros por hora. Apesar das pessoas virem até a África para ver o leão, mas eu acho que o guepardo é um bicho muito elegante, muito nobre. Nessa jornada, certamente, a sorte me acompanhou. Registrar um bicho desses assim, olho no olho, não é todo dia. Existem alguns gatos elegantes que são verdadeiramente desconhecidos. Apesar de tantas expedições minhas pela África, eu nunca tinha visto um cerval selvagem. Essa possibilidade ocorreu na África do Sul, num centro de resgate e educação ambiental chamado Teníqua. Parece um gatinho, mas isso é um bicho selvagem, cara. Esse gato que vocês estão vendo aqui é o cerval. É um cara que ocorre para baixo do Saara, do centro até o sul da África. Repara que esse bicho é um gato muito alto, cara. Isso é um animal que, na natureza, enfrenta víboras, enfrenta até mesmo pequenos antílopes. Os animais que encontramos no Teníqua são bichos que passaram ou passam por processos de reabilitação. Muitos deles, sem condições de voltar a enfrentar a vida na natureza. Apesar de muita gente achar que esses gatos têm que ficar como domésticos, isso aqui não é um gato doméstico. Isso aqui é um bicho selvagem, olha. Isso aqui é um bicho selvagem, tem garras poderosas, caninhos poderosos. Esse bicho aqui é um bicho que foi feito para caçar. É uma ferramenta de caça. O principal problema desse cara aqui é com relação à pele dele. Como ele tem uma pele muito bonita, existe ainda a caça desse bicho por causa da pele. É realmente uma grande oportunidade você estar tão perto de um bicho desse aqui que dificilmente você vai ver. E eu tive essa chance. Ter esse lindo felino ao meu lado por alguns minutos. Perfeito. África animal ainda tem muitas surpresas pela frente. Vem aí o gato mais elegante de todos, na minha opinião. Já, já. Uma seleção dos mais mais entre os felinos que vi no continente africano. A superioridade leonina. O animal terrestre mais veloz do planeta. Um gato que parece de estimação, mas não é. No reino dos bichos que podem parecer domesticados, eu também vi um que é muito veloz na África. Animais velozes, vorazes, bichos de personalidade forte. E dessa jornada pelo mundo dos felinos, vem mais um poderoso. Uma viagem pelo universo dos gatos elegantes africanos. E eu, obviamente, tenho o meu preferido. O felino africano que eu mais amo. Uma fera que consegue arrastar uma presa que pesa mais do que ele até o alto de uma árvore. Eu estou falando do leopardo. Essa posição que ela está, que linda. Uma fêmea de leopardo. Leopardos são, por incrível que pareça, dos três grandes felinos, leão, leopardo e chita, o que a gente menos vê é o leopardo. Está assim, com um leopardo tão próximo e tão tranquilo, é difícil. Normalmente, eles estão sempre se movimentando de uma grande oportunidade. Os três gatos de maior sucesso e que tem mais quantidade na África setentrional é esse cara aí, o leopardo. É um bicho muito tímido, muito arredio, solitário. As fêmeas, como você pode perceber, eles não estão dentro de um grupo. Os leões, a gente vê dentro de um grupo. As chitas, você vê um par, às vezes você vê dois, três indivíduos juntos, até quatro indivíduos juntos. Aqui não. O leopardo é um bicho solitário. É um bicho que tem hábitos diferentes do leão e da chita, que são animais muito ligados ao chão. Esse cara aqui, ele sobe em árvores e carrega presas que pesam mais do que ele até o topo das árvores. Como é que a gente pode chegar tão perto de um animal como esse, dessa forma tranquila? Porque justamente esses animais não são os monstros que são cantados nas nossas histórias. a gente tem que começar a descobrir quem realmente é o grande monstro, quem é o vilão da história do relacionamento entre seres humanos e animais. Onde está o vilão? Será que são esses bichos aí? Leopardos são estrategistas. Apesar de serem ligeiros na corrida, podem atingir cerca de 58 km por hora na perseguição a uma presa. Eles preferem as emboscadas calculadas. Bicho esperto. Afinal, o esforço é bem menor. Um bicho ágil. Em instantes, ele saiu da frente das câmeras e se embrenhou numa árvore. Era o momento da despedida e o filhinho ainda me surpreendeu com a sua inconfundível vocalização. O que é isso? O que passa na cabeça desse bicho agora? Na cabeça desse elegante e altivo gato, eu sinceramente não consigo imaginar. Mas na minha, o que passa é só emoção. É agradecimento por ter sido presenteado com o tamanho espetáculo. Eu só posso definir como fascinante esse universo de felinos. Cheios de personalidade. São animais dotados de um olhar inconfundível. Estratégias certeiras de caça e, claro, a elegância própria de gatos africanos. Quebram seja a qual investor. Cheios de personalidade. E a 3-0, o que passa para nós? O que fosse segunda vez nosわか grouping BRA. E a 3-0 é que o quelle brow�... E a 3-0 é que o por favor é? Umaigation publicamente com ti Para mimesse. E a 3-0, ela?' Obrigado.